Este vídeo tem por finalidade realizar a apresentação inicial do curso de Teoria de Eletrônica Digital que será disponibilizado no YouTube nos idiomas português, inglês e espanhol. Este curso foi elaborado para servir como referência para a disciplina de Teoria de Eletrônica Digital. Esta disciplina consta nas grades dos cursos de Engenharia Elétrica, Eletrônica e Computação. Também nos cursos superiores de Tecnologia nas áreas de Eletrônica Digital e Computação. Os tópicos constantes nos diversos capítulos não exigem nenhum pré-requisito além das disciplinas de Matemática e Eletricidade ministradas no curso de Ensino Médio. Devido a grande extensão do conteúdo, o livro foi dividido em duas partes, circuitos combinacionais que é o volume 1 e circuitos sequenciais volume 2. A carga horária estimada para uma disciplina completa do curso são de 17 semanas com 4 aulas por semana, agrupada em dois grupos de duas aulas cada, ou 34 semanas com duas aulas por semana. Esta disciplina é puramente teórica e não prevê laboratório. Os primeiros 12 capítulos se encontram no volume 1 e se referem à eletrônica digital combinacional. Assim, o conjunto dos 18 capítulos iniciam com conhecimento nulo na área de eletrônica digital e terminam a ponto de o curso seguinte ser um curso de microprocessadores. Os 6 capítulos seguintes deste livro e deste curso constam no segundo volume. Neste segundo volume é abrangida toda a parte de eletrônica digital sequencial, tanto na parte assíncrona como na parte síncrona. O conteúdo do capítulo 13, que é o primeiro capítulo do segundo volume, apresenta uma parte mais prática sobre flip-flops e comandos, de modo a permitir a apresentação dos circuitos sequenciais nos demais capítulos. Assim, são apresentados os circuitos diferenciadores, os multivibradores flip-flops tipo RS, T, JK e D. No final, algumas possibilidades de transformar um flip-flop em outro modelo. E há saídas tipo 3-state, que são usadas em barramentos de microprocessadores. Os capítulos 14 e 15 estudam análise e síntese de circuitos sequenciais assíncronos, ou seja, circuitos que possuem memória, mas que não possuem clock ou pulsos de comando. Assim, são apresentadas as teorias gerais para os três tipos de modelos, inversores em séries, relés e flip-flops tipo RS. Primeiro, no capítulo 14, é apresentada a análise, e em seguida, no capítulo 15, é apresentada a síntese, inclusive com o algoritmo de minimização dos circuitos internos. No final, são apresentados os exercícios a resolver. Os capítulos 16 e 17 se dedicam à apresentação da teoria de análise e síntese de circuitos sequenciais síncronos, ou seja, circuitos que são dependentes de clocks e de pulsos. São analisadas as teorias para os quatro tipos de modelos, com flip-flop tipo T, flip-flop tipo D, flip-flop tipo JK e flip-flop tipo RS, incluindo modelos mistos, onde utilizam mais de um tipo de flip-flops. O capítulo 16 apresenta a análise desses tipos de circuitos, e o capítulo 17 é a síntese, apresentando vários exercícios resolvidos e exercícios a resolver. O último capítulo deste curso, o capítulo 18, encerra o curso com as diversas estruturas utilizadas em microprocessadores. É realizado um aprendizado bastante prático, mostrando como que as estruturas funcionam, os circuitos internos, e como que toda a teoria apresentada nos 17 capítulos anteriores foi utilizada. Assim, o curso se encerra com conhecimento total para poder iniciar um curso seguinte de microprocessadores. e... ... ...